Fala pessoal, PG, sejam muito bem vindos, para quem não é inscrito já se inscreva e aciona a assinatina para não perder nenhum vídeo que a gente faz com muito carinho para vocês. Galera, é o seguinte, chegaram as Serreal da Camalesma Plug de superfície espetacular. Vamos lá para a sua bancada, vou mostrar para vocês as cores, vou mostrar a isca, vou dar uma detalhada geral nessa isca que realmente surpreende, pessoal. Vamos lá? Bom pessoal, estou com a isca aqui, novidade da Camalesma. Plug Camalesma Serreal 85, 8,5 cm. Tem muitas cores lá no site, vou mostrar todas as cores para você. Olha, se você não escolher entre uma das cores, eu vou te falar que você está com problema, porque é cor demais, é cor para todos os rostos e todas as espécies e são cores que são muito pegadeiras. Fora que eu testei essa isca, ela nada demais, eu vou trazer esse vídeo para vocês, do trabalho dela, como é, dá para você fazer vários tipos de trabalhos diferentes. Ela é um stick, que dá para você zarar também, é uma Zara Stick, mas ela é fantástica, peso de arremesso fantástico. Estou aqui com cinco cores, né? Então aqui atrás você tem todas as informações, tá? É uma Serreal 85, uma Serreal 85 e essa aqui é a cor limão e aqui tem as características da isca, né? Tamanho 8,5, ela é zara, fala para que tipo de peixe que ela tem, ação de superfície, a garateia, isso é importantíssimo, a garateia é 5x, super reforçada, o peso da isca que eu falei para vocês, 10 gramas, é ótima para arremessar, perfeito? Feita em ABS e é uma isca simplesmente fantástica. É uma isca de ação de superfície e ela é uma isca fantástica muito boa, tanto para roubá-los, para tecuna-es, para black bass, funciona para traíra, tá? Funciona para praticamente todos os tipos de predadores que possam atacar aí na superfície. Vou mostrar essa isca no detalhe para você ter uma ideia. Dá uma olhada pessoal, olha o detalhe dessa isca, olha o detalhe de acabamento, olha os olhos da isca, a primazia de acabamento dessa isca. Ela simplesmente é fantástica, 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 fantástica. É muito bem feita, o peso é espetacular, cavalismo, olha só, dá uma olhada, olha só. Muito bonita, muito bem feita, muito boa, muito boa mesmo. Show de bola. Perfeito pessoal, vamos lá, vou mostrar para vocês agora os detalhes de cores. Então pessoal, vou mostrar para vocês agora as cores lá da Serreal, pluguezinho da Cavalesma, show de bola. Gostei demais dessa isca, pois vou trazer para vocês o trabalho dela, tudo bonitinho que eu sei que vocês gostam. E como a gente sabe, cada isca tem um detalhezinho especial de como trabalhar ela da melhor forma possível. Eu vou trazer isso para vocês. Vamos lá, www.espaçopesca. Vamos dar uma acessadinha lá e eu vou mostrar para vocês as cores, são muitas cores. A isca simplesmente é fantástica, tá? Vou mostrar para vocês direitinho. Descer aqui, eu vou aqui no, aqui ó, essa isquinha aqui, simplesmente fenomenal. Vou mostrar para vocês, está bem fácil lá. Você tem a foto principal com algumas cores para chamar atenção, tá? R$ 29,90, melhor preço do Brasil. Hoje, não dá para dizer quando vocês vão estar vendo o vídeo, né? Hoje ela está R$ 29,90, a cartelinha com cada isca, uma isca de 8,5 centímetros. Os detalhes todos eu falei para você e mostrei agora a pouco eu vou mostrar agora as cores, tá? Então você tem aqui embaixo, ó. Osso, Ayu, Fire Tiger, Bruzy, Kiss, AMTB, Nacari, Sene, Cristal, Halloween, Limão, Yashiro, Shiro, 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 Alligator, Assin e o Salmão, tá? Aqui você consegue ver uma por uma, tá? Ó. O Branco Osso, tá? Aí o Fire Tiger, a Bruzy, a Kiss, a MTB, Nacari, a Sene, a Cristal, a Halloween, a Limão, e a Shiro, a Shiro, a Alligator, a Ansin e a Salmão, perfeito? São todas as cores aí, é cor pra caramba, essa isca nada demais, vou mostrar para vocês na prática. Trabalho, usar stick, peso 10 gramas, várias cores, tamanho 8,8, 8,5 centímetros, ação de superfície, a garateia é super reforçada, o material ABS aço e é da Camalesma, vem uma isquinha por cartela, tá pessoal? Show de bola a isquinha, com certeza vocês vão gostar, com certeza vocês vão gostar, vão gostar demais, certo pessoal? Bom pessoal, isso aí, espero que vocês tenham gostado, essa isquinha, esse plug da Camalesma é fantástico, vou mostrar na água depois, vai vir vídeo, já já tá saindo vídeo quentinho aí, eu mostrando para vocês, eles batendo na superfície, a isca nada demais, eu já usei e vou trazer o vídeo aqui para vocês, vocês vão gostar demais, vocês viram cada cor? Bom, aqui na descrição tem um link para vocês acessarem lá no Espaço Pesca, www.espacopesca.com.br, mas tem um link direto aí para vocês darem uma olhadinha na isquinha, tá bom? Espero que vocês gostem e até a próxima pessoal, valeu!